MÚSICA Rômulo Lançamento para Everton Totó No giro bateu e que golaço O da portuguesa do Mense Everton Totó Recebeu do Rômulo Fez um giro E bateu na furquilha Do goleiro Cristiano E você conferma novamente no meu bem Everton Totó Um golaço Jonathan Tocou para o Dimas, não entra Salva em cima da linha Filamenta, deu o Dimas braço Bola de notícia chegando Mateus no desvio Alançamento para a Etmar Vai pintar no gol de esquerda Gol Etmar Tocando na saída do goleiro Mateus Edmar Tocou consciente Castelo queimando a grama Deixando o gol do campo da UEL Junior Tico Portuguesa do Mense Também E de novo Goldin Edmar Olha o Juninho Olha o Juninho Perna esquerda O gol da Portuguesa do Mense O goleiro Cristiano Foi para a bola e não deu Na frente de novo a Portuguesa Agora tem dois Ganho o Juninho Reuna... E aí o final do jogo Vitória da Lusa A CIDADE NO BRASIL